Música Música Será que os espectadores perceberam uma diferença hoje, Magda? Espero que sim, porque hoje não só todas as apresentadoras são mulheres, como a programação também está especial para prestigiar o sexo feminino no nosso dia. Exatamente, então fique ligado porque está no ar o A Dica É Especial Dia das Mulheres. Se você é do tipo de pessoa que ama ir ao cinema, anote as dicas de hoje, porque vamos te atualizar sobre as estreias da semana. Isso mesmo, para os fãs do gênero de ação, temos o filme O Passageiro, estrelado por Liganizo. Durante uma viagem de trem, Michael é abordado por uma mulher que lhe dá a missão de colocar um rastreador na bolsa de um dos passageiros. O que ele não esperava era se meter numa conspiração criminosa com tal ato. O que é você? Cada dia, nos últimos 10 anos... Você deve saber onde está acontecendo essa treina. Os caminhões regularmente... Vamos fazer um experimento. Experimente? É apenas uma pergunta hipotética. O que é isso? Qual tipo de pessoa você é? Já no suspense policial Covil de Ladrões, você pode acompanhar um assalto ao Banco Central. Com Gerard Bantler e Fifty Cent no elenco, o filme conta com um ladrão que pertence a duas facções diferentes, tendo de planejar um assalto a banco sem ser descoberto. E aí? O que é isso? Eles não são nada. Quem é que eles são os adicientes a heists. Se alguém move, eles vão te ensinar. Você entende? O que é isso, eles vão te dar fixo. Você good? Sim, mano. Vamos fazer. Se você for o plano, nós estamos em um. O Federal Reserve é como Fort Knox. Ai um momento, tem mais de cerca de 500 e 800 bilhões de dólares. Cada milímetro é cobrado por camadas, sensores e motion detectores. Está na rua e está na sala aqui, para dois minutos. De férias, duas irmãs decidem participar de uma expedição de mergulho para ver tubarões brancos. Elas só não contavam parar no fundo do oceano com pouco estoque de oxigênio. Este é Medo Profundo. E é claro que o cinema nacional não vai ficar de fora, certo, Magda? Bem lembrado, Gabi. E muita gente vai se identificar com Os Farofeiros, filme com participação de Paulinho Gogó, Cacau Protássio, Aline Riscado e vários outros atores. A história se passa com quatro famílias que juntas decidem passar o feriadão em uma casa de praia. O resultado, claro, é muita confusão e gargalhada. Aê, Alexandre! Pra que tanto ventilador, hein? Lá na casa não tem ar-condicionado? É uma casa rústica, né? Amor, é normal esse tipo de casa rústica em Búzios. Não, não é Búzios não, é Maringuaba. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Quer tomar um banhozinho? Que mais não é tomar banhozinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, né, Lima? Aaaaaaah! Para quem gosta de rock nacional, a dica é o show da cantora Fernanda Abreu, que acontece sábado, dia 10, às 9 horas da noite, no Imperato. Ela sobe ao palco com o show Amor Geral, trazendo como convidada a Fox Companhia de Dança, além dos dançarinos do Dream Team do Passinho. Tá no enredo, tá no samba do terreiro, na marujada, na avenida, na congada. Tá na ciranda, na charanga, no divino, na passarela é o rei da batucada. Nossa dica literária dessa semana tem uma narrativa delicada e ao mesmo tempo sombria. No livro Onde as Mulheres São Reis, a autora discute temas difíceis, como o choque entre diferentes culturas, conflitos raciais, a complexidade do sistema de adoção, abuso infantil e doenças mentais. Se você tem interesse em conhecer novos povos e culturas, não pode perder a AETS África, a nova exposição do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, traz como tema a arte da África moderna. A exposição conta com 18 artistas de 8 países africanos e também com os brasileiros Arjan Martins e Dalton Paulo. A mostra fica em exposição de 9h da manhã às 9h da noite. Se você está à procura de um motivo para ir ao teatro, não pode deixar de conferir o espetáculo Não Peça, a poética da comédia e da tragédia humana no Centro Cultural Justiça Federal, às sextas, sábados e domingos às 7h da noite. A obra é uma peça solo interpretada por Lucília de Assis, que conta a história de Jandira, a faxineira de um teatro que fica responsável por entreter o público quando o elenco principal da noite tem um imprevisto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tomo conta e moro aqui nesse teatro há muitos anos. Eu vivo aqui nos fundos, que dá fundo para os fundos, o prédio que fica aqui nos fundos. Meu canto é bom, decorado todinho com o resto do cenário, bom mesmo. A minha cama é de uma peça que tinha muita cena forte, sabe? Uma boa cama, forte. Até o meu vaso sanitário é de uma peça que chamava Conversa Privada. O tampo é chique, tampo vermelho, bom mesmo. E não é só o Rio que confere as nossas dicas. O pessoal daqui do Sudeste, do Sul e também do Nordeste confere as melhores opções para relaxar no fim de semana no nosso quadro Giro Brasil. Isso mesmo, Magda. E já começamos com uma das cantoras mais influentes da atualidade, Anitta. A artista se apresenta no Centro de Eventos Petri em Floripa, dia 9 de março, sexta às 9h30 da noite e promete não deixar ninguém parado, como todos os shows dela. Já para os baianos de plantão, nós temos a exposição Memórias do Ser, que fica no Palacete das Artes, de terça à sexta, da 1h da tarde até às 7h da noite e sábado e domingo, das 2h da tarde até às 6h da noite. Na mostra estão trabalhos como esculturas, imagens de figuras humanas e pinturas. E a última dica é para quem curte uma peça bem humorada e esteja por São Paulo. Está em cartaz Forever Young, que traz de forma leve e poética a terceira idade. Com apresentações sextas, às 9h30 da noite, sábado, às 9h da noite e aos domingos, às 7h da noite, no Teatro Fernando Torres. O giro termina por aqui, agora é com vocês, Gabi e Magda. E se você ficou indeciso sobre qual filme assistir, é só conferir as nossas críticas cinematográficas acessando as redes sociais da TV Uva. Até o próximo programa e parabéns a todas as mulheres que nos assistem. Hoje é o nosso dia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho